Fala, meu povo! Estamos caminhando para a reta final da primeira temporada de Snowpiercer. Temos apenas mais quatro semaninhas de vídeos e de episódios novos. Um mês de vídeo. Estamos no sexto episódio dessa primeira temporada. Já querendo lembrar aqui, porque eu recebi algumas perguntas no vídeo anterior, a série já está renovada para a segunda temporada. Então já está confirmada pela TNT. A gente não precisa se preocupar com nenhum tipo de final mal acabado ou história pela metade. Vai ter segunda temporada. E a gente tem comentado todos os episódios. Eu ia falar que a gente tem comentado todos os vídeos. Todos os episódios dessa primeira temporada. Os links estão todos aqui na descrição. É só clicar aí para poder conferir. E agora a gente chegou num momento em que realmente toda a trama inicial que gastou aí quatro episódios da temporada não importa mais. Quem se importa com o assassino, quem se importa com aquela menina que foi julgada, a gente já está cagando muito para eles. O problema é muito maior. O mofo pode matar as pessoas. E eu entro em pânico com isso. Porque eu moro no meio do mato, tem muita umidade. O mofo pode matar as pessoas. Eu sou impressionada. Mas a história tomou um rumo diferente agora, né? Tomou. E eu estou achando chato. Está achando chato? Ai, estava tão legal a investigação, cara. Mas não era o plot, né? Parece. Mas podia ser a investigação de outra forma, sabe? Então, mas vou te dizer que teve gente lá no início, quando a gente fez os primeiros vídeos da temporada, a gente recebeu comentários assim, nossa, gente, vocês estão tão preocupados com essa investigação e nem é importante. Já tinha gente falando isso. Então, provavelmente, isso deve acontecer no filme de alguma forma e não é importante também. Provavelmente, a sobrevivência das pessoas... É só para trazer ele para dentro do trem. É, provavelmente é isso, assim. E também para dar uma unida nas classes, né? Porque a gente tinha ali uma vida muito elitizada até esse momento. Até aconteceu os crimes que a primeira classe estava comentando com a terceira. E aí rolou uma união de terceira, segunda e primeira classe em termos ideológicos. E despertou na terceira classe também o confronto contra o tal senhor Wilford, né? Que era uma coisa que eles estavam lidando em silêncio, assim. De repente, eles resolveram se revoltar. E nesse episódio a gente viu isso. Que, teoricamente, caminharia para uma grande revolução se não tivesse tido um problema no trem. Ah. Então, eu acho que isso pode ganhar uma importância muito maior. Uma coisa que me deu... É, mas assim, o que me cansa um pouquinho nisso é que a gente já passou o episódio anterior sem o Leighton. Sim. Porque ele estava preso. Sim. Aí nesse, ele voltou loucaço por causa da droga. Sim. Mas, tipo, a história podia não ser tão fechadinho no tempo do episódio, sabe? De começar logo depois do final do último. Tipo, podia passar um tempinho ali dele doente e tal. E essa trama acontecer com ele ativo dentro do trem. Então, mas eu acho que a grande dificuldade de adaptação, e eu entendo quando as pessoas que são fãs do filme, né? Que foi o primeiro contato de muita gente esteja questionando a série, é que o filme nasceu a partir de uma graphic novel. Sim. Que a gente sabe que é uma graphic novel, depois que foram feitos os spin-offs. Mas essa uma graphic novel, gente, numa grossura assim, contava do início ao fim da história. Sim. Não era uma coisa extensa, com muitas subtramas e muitos personagens de complexidade. Porque na série a gente está vendo histórias muito individuais, de várias pessoas ali dentro. E depois isso foi adaptado por um filme de duas horas. Que é muito direto ao ponto. A graphic novel deve ter sido adaptada para o filme de uma forma muito objetiva. Tipo, é isso que acontece, acabou a história. Sim. Quando você pega isso e transforma num conteúdo de dez horas, que são dez episódios de quase uma hora. É. Então você estende determinadas tramas que não precisaria realmente estender. E isso eu concordo 100% com quem está criticando. Então a nossa teoria de que oito episódios de mais ou menos meia hora... É o ideal. É a série ideal, assim, na minha opinião. Seis episódios de meia hora já é incrível. Já é incrível. É. E vai muito direto ao ponto. Já é ok, né? É, tipo, eu entendo que deu uma estendida, mas está tudo bem, porque foi oito episódios só de meia horinha. E a gente tem que entender que esse padrão de seis a oito episódios de meia hora é o padrão Netflix mais Snowpiercer da TNT. É da TNT. E aí tem outra questão também. Snowpiercer está sendo exibido na televisão nos Estados Unidos, né? Eles estão realmente consumindo uma vez por semana. Eu acho diferente quando você precisa ir a um streaming, em que você maratona coisas, para existir um episódio por semana. É. É uma escolha. Você vai até lá para fazer isso. Eu não sei como isso vai se desenrolar. Obviamente a Netflix vai trazer mais de Snowpiercer na segunda temporada, até porque foi ela que anunciou a segunda temporada. mas eu não sei como as pessoas vão lidar em termos de audiência. O importante é que a audiência que é realmente relevante para essa série é a da televisão americana. É, porque isso que me chateou, não chatearia se não se passasse duas semanas para eu ver isso. É. Se se passasse, sei lá, 15 minutos? É. Um entre o episódio e outro no máximo? Não, e sinceramente, assim, hoje a gente assistiu o sexto episódio, que foi uma hora ali de duração quase, né, cinquenta e poucos minutos, em que a gente viu uma revolução se iniciando e a preocupação da Melanie com isso, com a revolução da terceira classe. E aí ela vai até a terceira classe e tem ali uma grande discussão, uma grande briga, pessoas ali se revoltando e tudo mais, e aí se inicia o problema do trem. Exato. E o foco muda, porque as pessoas passam a zelar pela sua sobrevivência, além das ideologias. E essa é a grande confusão da humanidade, né? Tipo, eu tô aqui me colocando na frente numa militância sobre o assunto XYZ até que a minha vida corra risco. E aí é quando você realmente segrega quem é militante de verdade e quem tava ali pra pilhar o negócio. Exato. Porque tem muito isso também. Tanto que quando ela conversa com a dona lá do leito no final do episódio, ela fala do tipo, hoje você se safou porque teve esse problema, mas não vai ser sempre assim. Ou seja, ela é uma verdadeira líder militante de revolução. Ela percebe que as pessoas abafaram pelo medo. Exato. E o medo, a comemoração vai acabar, né? Vai acabar. Em algum momento as pessoas vão perceber que a vida voltou ao normal e as injustiças continuam acontecendo. E aí volta a revolução de novo. Então o aviso dela é de que a Melanie tem que ficar esperta. Aí o que que me chama atenção por outro lado? A Melanie foi a pessoa que projetou o trem. Isso foi muito legal. Isso foi a parada mais legal. A gente já desconfiava que ela tinha um envolvimento de início, mas ela agora falou, ela verbalizou isso e é legal. E aí existem possibilidades. Eu não quero acreditar que o Wilfred... Não existiu. Não exista. Eu acho difícil isso acontecer. Não é impossível, mas eu acho difícil. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, sabia? Porque pensa só, uma mulher construindo um projeto desse que vai salvar a humanidade, eu não sei se a série iria por esse caminho, mas talvez ela coloque uma crítica aí. de que ela decidiu assumir um pseudônimo masculino porque senão a voz dela não teria validação. Tipo o Ghostwriter, né? É, eu acho que se a série, se o conteúdo for por aí, e aí eu não sei como é que é na graphic novel, se for por aí também é um tema relevante. É, super relevante. Mas eu não sei se esse tipo de distopia iria por esse caminho. Tenho essa dúvida também. Então, mas seria incrível se a série mostrasse isso, tipo, deixasse claro que é isso. E aí, de repente, final da última temporada, chega um helicóptero ou uma nave ou uma parada. E é o senhor Wilford. E aí, engata ali na ponte do trem. E aí ele sai falando assim, Melanie, precisamos conversar. E é o... Nem precisa falar que é o senhor Wilford. Só fala que precisa conversar. E aí a gente acredita que é o senhor Wilford. E é um senhor. Tipo, do bigode, assim. Do bigode. Porque tem que ter bigode de novo. Porque não tem imagem, né? Do senhor Wilford. Tem imagem? Eu imagino sempre a cara do velhinho do KFC. Sempre. Mas é muito a cara do salvador americano, né, cara? Aquele cara da fazenda rico, que não sabia onde colocar o dinheiro e construir o trem. No último vídeo que a gente fez do quinto episódio, teve uma pessoa que comentou... Lembra que você disse que você acreditava que existia outro trem? E que não vai todo mundo nesse? Então, teve uma pessoa que comentou que também acredita nisso. Que são vários trens circulando a Terra. E que talvez esse trem tenha aí a Melanie como responsável. Ela pode ter projetado o trem, especificamente. E aí isso se replicou. Foram construídos vários. Mas eu não sei se isso seria possível. Porque ela fala financeiramente de um jeito muito complicado. Como se realmente existisse só essa salvação. Ela falou pro Leiton, né, nesse episódio, que pessoas foram selecionadas dentro de suas classes, habilidades e, enfim, quem elas são. Pra caso alguma coisa dê errado. Exato. E ter gente de todos os tipos ali que podem resolver problemas de fato. Ela disse que todo mundo deixou pessoas pra trás. Então, eu acho que se tivessem vários trens, você não precisaria deixar pessoas pra trás. Exato. Você poderia levar sua família. Porque tem vários lugares. Mas não, as pessoas foram sozinhas pro trem. E só a primeira classe tem família. Porque, pensa só, a cientista da segunda classe, que é apaixonada pela policial, ela tá sozinha. E ela é uma cientista. A gente tem pessoas ali de alta classe profissional que estão sozinhas no trem na segunda classe. Então, não foi todo mundo que conseguiu realmente levar uma família pra lá. Sim. É complicado, né? A partir da segunda classe, você já não consegue. Já não consegue. Então, é bem complicada a situação do trem pra a gente acreditar que existe mais de um. Eu acho que é só esse mesmo. E acabou. A humanidade é isso aí. Pode morrer caindo de uma ponte no gelo. Inferno, né, cara? A gente é muito descartável. Me dá um ranço ver isso. Porque viu o pânico que eles entraram? Por conta de um... Ah, enfim. Por conta de um mofo. Mofo, gente. Pode morrer por um mofo. Do vazamento da bateria. Gente, as abelhas foram desativadas. As colmeias, por conta de um problema de superpopulação. Tipo... De abelhas? A gente é descartável. Eu não deixei atenção nisso. Isso foi no... No anterior. Terceiro episódio. Ah, tá. Quarto episódio. A gente é muito descartável. Eu acho que essa série trabalha muito com esse psicológico da construção da distopia. Ele é muito mais sobre o que é a gente pós-apocalipse do que efetivamente sobreviver ao apocalipse. É tipo The Walking Dead 1ª temporada? Aham. Que ninguém sabia o que fazer? Ninguém sabia nem onde se esconder direito? Eu acho que é isso daí, Snowpiercer, sabe? É o início do processo. É, mas é interessante saber também que os casulos lá não são prisões, né? São casulos pra você hibernar em algum momento. Vai poder ser recuperado. Agora, eu fico aqui com o meu questionamento pessoal, questionando a distopia alheia. Sim. Do seguinte, será que o dinheiro gasto pra construir esse trem, que sobrevive por energia solar também, né? Ele tá ali girando e gerando a sua própria energia, mas ele precisa se locomover. Eu acho que ele utiliza todo tipo de energia. A eólica, o solar, o dínamo lá de movimento. Eu fico pensando se não teria sido melhor se o senhor Wilford ou a Melanie tivessem planejado um super prédio. Um prédio tipo os de Dubai, sabe? De 100 andares. Mas o que gera mais energia é a velocidade do trem. Sim, mas e o sol? Tem um sol fortíssimo ali. Então, mas o frio não tampa? Não, mas dá pra ver o sol. Toda vez que pega o take de fora, tem um sol forte batendo ali. Mas aí é... Eu não sei. Eu não sei explicar isso. Pois é, mas eu fico... Gente, é muita treta você ficar rodando o mundo de trem. Mas eu acho que limita mais ainda o prédio. Se fosse um prédio? Eu não sei. É mais fácil construir mil vagões deitados do que um prédio de 100 andares. É, mil andares em pé. Não, pode ser um prédio gigantesco, largo de 100 andares, ué. Ah, entendi. Não, é tipo Dubai. Em Dubai tem isso. E Dubai é uma cidade construída no deserto. Mas quanto mais alto, mais frio. Se na terra... Já é. Já é. Mas aí você faria o prédio com isolamento. Ah, Cris, eu acho que esse frio não tem isolamento. A pessoa gastou um tempo dela planejando um trem pra ficar andando na terra. Esse trem tá aí há seis anos. Não foi. No primeiro episódio mostra que ninguém deu bola pro trem. Sim, foi uma coisa do nada. E aí ele desembolsou do bolso. Sim. Tipo, se fosse um prédio desse, teria que ter... Um ambiente. Mas um investimento bizarro. Ah, não sei. Comenta aí se você preferiria um trem ou um prédio. Porque tá me incomodando esse negócio aí. Esse povo nunca mais vai conseguir andar direito. É. No momento que esse trem parar, ferrou pra eles. Sabe quando eu tô indo na estreia há muito tempo? É isso. Aí tu sai, tu fica... Opa, o mundo tá muito devagar o chão. É, enfim. Comenta aí o que você tá achando. Se você também tá achando chata essa trama que nem Panda Mendes. Eu tô achando. Eu deposito minhas esperanças numa reviravolta. Eu estou esperando essa reviravolta acontecer. Outra coisa que eu tenho pra reclamar é... A pegação desses dois não tem sentido no final do episódio. É isso. No menor sentido. É fã service aleatório aquele ali. É. É só pra ter um sexizinho. É. Basicamente é isso. Se é pra ver ele doente... Podia ser um flash, né? Tipo, ela leva ele pra lá. Aí vai passando o tempo. E aí ele leva ele pro quarto. Aí vai cuidando dele. Ele aí mostra que tipo, o tempo se passando... É. E aí eles vão e ficam juntos. Por mais que eles tivessem já a vontade... Mas foi muito tudo junto. O cara tá cuspindo preto. Exato. Ele tá morrendo essa pessoa aí de dentro pra fora. É, cara. Enfim. Mas eu acho legal também os experimentos com leiton que estão sendo feitos. Porque isso pode ajudar outras pessoas. Já que ela é uma pessoa que parece lidar melhor do que os próprios médicos do trem, né? E ela é veterinária, hein? Exatamente. Mas aí, cara, ela falou uma frase que eu acredito muito no episódio anterior. Ela falou... Meus pacientes não costumam reclamar. E isso é mó real. Assim, o veterinário, ele tem mais tempo ali, né? Porque ninguém tá perguntando nada. É. Tá só o bichinho e ele ali. É. Enfim. Comenta aí o que você tá achando de Snowpiercer. Faltam só quatro episódios pra terminar a temporada. E a gente tá querendo ver pra onde isso vai. É. Pra onde esse trem vai. Beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.